Esse shopping tem um milhão de metros quadrados Um milhão de metros quadrados Como é que pode Ah, eu quero E tem um carrinho ali Pessoa fica andando E a gente tá andando a pé, meu amor Vamos embora essa louca É um milhão de metros quadrados Vou perder todos os meus quilos Que eu consegui Nessa última viagem comendo Minha linda é a gente, meu amor Aí tem esse carrinho Meu lindo Gente Ó, aí tem esse carrinho Pra andar por dentro do shopping Tu acredita? Era a gente, viu, minonas? Todo lugar que a pessoa anda aqui Parece que foi feito e projetado Pra ver o Buscalifa Que é o prédio mais alto da agulha, né? O prédio da agulha Pronto, aqui é o shopping Aí em todo lugar de Dubai Você consegue ver esse prédio Eu acho que é a coisa que eles mais amam Esse prédio Eles vão voltar? Vai voltar? Pronto Vai voltar buscar a gente Menino, o shopping é tão grande Que tem um carro pra andar dentro do shopping Um milhão de metros quadrados É o maior shopping do mundo mesmo, não? É, é o maior shopping do mundo mesmo E eles tão expandindo Tão expandindo? Ah, mamô, daqui a pouco Dubai é só shopping Na verdade, eles tão criando um maior que esse Criando outro? Um milhão e meio E Dubai, e quando eu tava descendo Dubai é dentro de um deserto mesmo, né? É dentro de um deserto Você vê que é um espaço pequeno e o deserto em volta Gigante Olha as roupas do povo As coisas mais lindas Hello? Hello? É Brasil Hello Brasil Hello Brasil My name is Lucas My name is Lucas My name is Carmelo My name is Rafaela My name is Cassisio É Ah, I'm so brasileiro Vocês são brasileiros, bandido Vocês são da onde? Eu sou da onde? Eu sou do Ceará Impressionante quando a gente vê um brasileiro, né? A gente já conhece logo, né, meu amor? O Lucas ainda perguntou Você é daqui? Não, meu amor, a gente vê logo que é brasileiro Entendeu? Só pelo andado a gente já vê Já vê de longe que é brasileiro, tudo bom? O Mega Heaven gritando, minha linda, olha Alô Eu não diga nada Impressionante não, viu? Vamos a pé A gente se encontra mais tarde pra tomar uma Ah, brasileiro é brasileiro Ai, gente Ih, já tá aí, né, meu amor? Cadê o... Menino do céu Estou aqui Meu beber Estou Com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Bye, bye Meu irmão Tem um carrinho Dentro do shopping Como é que pode Um negócio desse, né? Ó Essa tá maravilhosa Tá ali Vou pegar Meu amor, pelo amor de Deus Como é? Eu vim pra Dubai Parece que eu tô do lado da minha casa Vocês surgem em todo lugar Eu vim pra cá justamente pra me esconder Tem brasileiro em tudo que é campo Entendeu? De onde você é, meu filho? O que é? São Luís É, meu amor, daí É, meu amor, daí É, meu amor É, meu amor